O empresário responsável por uma das maiores transportadoras do estado também falou sobre a questão do pedágio. Vamos ver o que ele pensa com relação a essa situação. Temos aí dois Brasis, o Brasil que tem as rodovias pedageadas e os que não tem. A questão do pedágio é polêmica, porque temos dois modelos de pedágio. Aquele não oneroso, aonde o governo licita pelo menor preço, e esse é bom. O molho fica mais barato que o peixe, no modo popular de dizer. Existe aquela uma que o governo, o estado, coloca um preço que muitas vezes é elevado e vai à licitação para que se ofereça a maior quantidade de serviço ao governo. E essa realmente o molho fica mais caro. Então é uma infraestrutura que ela não vem resolver o problema, que ela aumenta o custo do Brasil.